Em segundo, com 63 inscritos, Motoclube de Alfeina. E quem está representante do Motoclube de Alfeina que venha aqui ao palco? Em segundo, com 63 inscritos, Motoclube de Gândra. E em primeiro, será que alguém está a venhar? Motoclube de Alfeina, com 129 inscritos e Jair Arquiteta, Motoclube de Alfeina. Motoclube de Alfeina, Motoclube de Alfeina. Isso aqui é um batalho! Motoclube de Alfeina, Motoclube de Alfeina. Motoclube de Alfeina. Motoclube de Alfeina. Obrigado. Rui Paulo, Rui Paulo, Rui Paulo da entrega. Perfeu. Eeeem! Motoclube de Alfeina.